Você sabe o que vem a ser as leis do movimento? O físico Banhato sabe muito bem explicar isso. Quando o homem começou a observar o universo mecânico ao seu redor, ele notou que certas coisas aconteciam sempre. Por exemplo, para fazer alguma coisa se movimentar, ele tinha que empurrar. Para fazer alguma coisa se movimentar, poderia ser mais fácil ou mais difícil, dependendo se essa coisa fosse uma pedra ou um saco de palha. E ele observou que toda vez que ele queria empurrar uma rocha, aquela rocha empurrava ele também para trás. Ele sentiu o esforço. E isso eram coisas que estavam, de alguma maneira, no cotidiano das pessoas, mas foi um grande físico inglês chamado Isaac Newton que conseguiu juntar tudo isso nas chamadas leis da mecânica de Newton, que são três básicas. A primeira é que algo vai ficar como está a menos que alguém faça um esforço sobre ele. A segunda é o quão rapidamente as coisas mudam o seu estado de movimento depende de quão fortemente você age sobre essa coisa, que é a chamada segunda lei de Newton, que diz que uma força gera uma aceleração proporcional à massa. E também a terceira é a chamada lei da ação e reação. Toda vez que eu quiser empurrar uma parede, eu sinto uma resistência da parede, então eu sinto a reação da parede. E Newton, então, com a lei da inércia, que chama, que é a tendência das coisas a permanecerem no seu estado de movimento. A chamada segunda lei, que é a lei de que a força gera uma aceleração sobre um corpo que tem a massa. E a terceira é que toda vez que um agente faz um esforço sobre um objeto, o objeto faz um esforço sobre a gente, que é a chamada lei da ação e reação. Com essas três leis básicas, formuladas por Isaac Newton, a gente consegue explicar todo o universo mecânico ao nosso redor. Inclusive o movimento da lua, o movimento dos planetas, o movimento da bicicleta, o movimento da queda de uma maçã, e o movimento de uma bala de um canhão, e muitos outros que a gente faz no cotidiano. Então as leis de Newton são as leis que nos permitem entender todo o movimento e a estática do universo. Apoio Apoio Tchau, tchau.